E aí gente, beleza? Aqui é o ArthurCM10 gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês e dessa vez trazendo... Opa, volume alto. Dessa vez trazendo o Mega Man X detonado, é isso aí. Bom, eu vou estar começando um novo detonado, uma nova série no caso, que vai ser de Mega Man X. Aí você me pergunta assim, mas porra, você já não está com duas séries, do Magic, do Pokémon Red, você ainda vai fazer mais uma? Aí eu te respondo, sim, porque é o seguinte, eu amo muito Mega Man X. Eu considero Mega Man X como um dos melhores jogos de todos os tempos. Não o X1 em específico, né? Mas a série X, assim, junto com o Ragnarok Online e Kingdom Hearts, que eu considero os melhores jogos de todos os tempos. Mas é a minha opinião, claro, se você tiver a sua opinião, eu respeito. Mas enfim, eu não vou falar aqui essa intro porque eu quero falar umas coisas. Vocês podem estar lendo aí se vocês quiserem. O primeiro aviso eu já dei, que é esse aí, que eu vou estar parando, é... Parando por um momento a série do Magic e do Pokémon Red, pra fazer a série do Mega Man X, que eu quero muito fazer essa série. Essa série. Por mais que tenha detonados e let's plays no YouTube, eu não consigo deixar de fora Mega Man X, porque eu amo muito esse jogo aí. Enfim, vocês entenderam. E o segundo aviso é que eu tô gravando a minha voz por cima do vídeo. Eu não tô falando enquanto eu jogo, entendeu? Até porque eu gravei o vídeo com o gravador do emulador. Sim, eu joguei no emulador. Mas eu também tenho o Mega Man X Collection pro PlayStation 2, caso vocês estejam me questionando que eu uso jogos piratas, ok? E eu zerei lá primeiro, e agora eu tô zerando aqui no emulador. Porque eu não tenho recursos pra gravar PlayStation 2, então é por isso, né? Mas o principal razão é porque o gravador do emulador é muito melhor, a qualidade é muito boa, como vocês podem estar vendo aí. Eu achei muito boa, pelo menos. E eu tô gravando por cima, até porque se eu jogar sem falar assim, sem ter que me preocupar em falar, entendeu? Eu consigo me concentrar melhor no jogo. E é uma coisa que eu acho muito boa. Então, vamos lá pro gameplay. Aí, outra coisa que eu não falei ali, é que eu tô jogando numa ROM traduzida, vocês devem ter percebido pela introdução, tá em português. Não tá uma tradução perfeita, né? Mas dá pra entender, eu preferi colocar em português, porque eu não preciso ficar traduzindo pra vocês, é mais prático pra mim e pra vocês também. Apesar de eu saber ler inglês tranquilamente, nesse jogo pelo menos, né? Quase não tem diálogo. Mas começamos aqui o Mega Man X e a gente tá na intro stage do Mega Man X. É, né? Uma coisa que não tinha em nenhum outro jogo do Mega Man antes. Eu quero dizer do Mega Man 1 até o 6, né? Dos jogos principais, porque nem existia a série X e nenhuma outra série. O X era pra ser meio que um spin-off, né? Mas beleza, começando aqui, a gente tem vários daqueles inimigos aéreos lá que tem uma parada de espinhos que desce até o chão e quebra o chão, tranquilo. Só se dá um tiro e carrega neles. E aqueles azuis grandes que você vai ter que metralhar bastante seu botão se você quiser matar eles antes que eles atirem em você. Mas eu tenho um pouco de prática já e eu consigo fazer isso, às vezes. Aquela abelha gigante é um mini-boss que a gente tem aqui. Aqui vai ter mais uma. Ela não é nada difícil também, é só você dar o seu tiro carregado quando você chega nela e ficar metralhando seu botão depois disso. Ela vai cair rapidinho. Ela lança uns foguetes que te seguem, um pouquinho difícil de desviar, mas tranquilo também. Uma metralhadora pra baixo que ela praticamente nunca te acerta e elas lançam aqueles inimigos das bolas também que andam, né? Aqui a gente vai ter umas vespas que estão com umas bombas também, tranquilo. É só você dar tiro carregado nelas pra desviar. O chão aqui cai também, né? Importante lembrar. Tô falando isso tudo bem rápido porque eu já sei de cor esse jogo, né? Eu já zerei umas cinco vezes, eu acho. Então pra mim é tranquilo. Aqui vai ter esses inimigos roxos que eles vêm do céu e te atacam. Aqui eu dei uma vacilada. Eu caí aqui num buraco e tive que morrer pra voltar depois. Mas voltando aqui, né? Aqui a gente vai ter esses inimigos que tem nos carros. Eles tem três fases de destruição. A primeira é que tá o inimigo inteiro no carro, que ele atine você e tal. A segunda, se você matar ele, como você pode tá vendo ali, ó. Passou. O carro continua andando, mas não te dá dano em nada. Você pode até subir em cima do carro se você quiser. Vai ficar estiloso e tal. E uma terceira fase que é só o carro meio que destruído, que ele fica parado. É bom matar esses carros porque eles dropam cápsula de HP caso você precise. Aqui vai ter essa nave gigante que vai ser o boss da intro stage daqui a pouco. Vai lançar uns carros primeiramente. É só você destruir os carros. Tranquilo. E aí vamos ver quem aparece. Quem será que está nessa nave? Meu Deus, é um mistério. E chega esse cara roxo aí em cima de uma armadura gigante que parece ser indestrutível pra nós. E o que você tem que fazer é lutar, lutar contra ele, entendeu? Mas ele é muito forte. Eu tô brincando, galera. Relaxa. Esse boss da intro stage não tem como ser derrotado. Você tem que perder pra ele. Seu pedaço de metal sem valor. Pensa que pode me derrotar, hein? E quem chegou? Quem será esse ser misterioso que acabou de me salvar? Meu Deus. Acho que eu não tenho poder para derrotá-lo. X, você não deve esperar derrotá-lo. Ele foi feito para ser arrasador. Lembre-se, você não atingiu o poder total, X. Se você usar todas as habilidades que foram lidadas, você será mais forte. Talvez se torne tão forte como eu sou. Vou vasculhar por aí, coletando mais informações sobre a fortaleza do Sigma. Te encontro quando você chegar nele. Até mais, cara. X, sei que você pode. E é isso aí. Essa introdução é meio faltando história, né? Mas é assim mesmo. Agora vamos começar o jogo de verdade, né? Para de primeira fase, eu escolhi o Fly Mammoth sim. Muito diferente do que a maioria das pessoas no YouTube escolhe com os detonados e o Let's Play. Geralmente eles fazem a ordem Tio Penguin. É... Storm... Storm... Como é que é? Storm Eagle. E aí depois o Fly Mammoth. Entendeu? E aí já vai para o Spark Mandrill. Por quê? Porque nessa ordem você consegue começar com o Dash. E aí depois você já vai para o Storm Eagle, que você precisa do Dash para pegar dois upgrades que tem lá. Entendeu? E aí facilita bastante a ordem. Todo mundo faz essa ordem. Também porque o Tio Penguin é um boss super fácil. E... Para matar com o X-Buster é a coisa mais fácil do mundo. Mas para diferenciar um pouco, justamente só para diferenciar um pouco, eu decidi mudar a ordem, né? Porque a maioria das... Na verdade todos os Let's Plays detonados que eu já vi no YouTube até hoje de Mega Man X, seguiram essa ordem que eu te falei. Geralmente eu sigo essa ordem também quando eu estou jogando sozinho. Mas para ficar diferenciado, né? Eu decidi seguir essa ordem aqui. E como muitas pessoas também eu acho que não devem saber, porque eles seguem essa ordem que eu falei. Aqui na fase do Fly Mammoth tem essa lava. No chão. Que tira bastante dano de você. E tem esse fogo subindo também, que tira bastante dano de você. Que no caso se você for na fase do Tio Penguin primeiramente antes do Fly Mammoth. É... Tem um negócio no Mega Man X, um chamado de... Modificador de fases, alguma coisa assim. Que se você for em uma fase, alguma coisa em alguma outra fase, modifica. No caso se você matar o boss daquela fase, é o que eu quero dizer. Se você matar o Tio Penguin e vir aqui depois, essa lava vai ser... vai ter se tornado... Gelo. Eu vou estar mostrando isso mais tarde nos vídeos de upgrades. Que eu pego os upgrades no caso, né? Mas é isso aí. Eu tô quase no final da fase, eu não falei nada da fase ainda. É... Tem bastante esteiras aqui, que como vocês podem saber, elas te levam pra uma direção. Né? Só isso mesmo. E... Bastante lava, não encoste na lava, porque ela dá bastante dano. Aqui na parte final vai ter esses inimigos aqui, cavaleiros, né? Que tem em várias outras fases também. O negócio é só você esperar eles atirarem em você. E aí depois você pula e atira neles de volta. Tem que ser bem rápido também pra eles não voltarem a tempo. Tem esses bichos verdes que ficam no cano, que... São os Pines, se eu não me engano. Vou pôr dar uma travada aqui. Mas aí a gente já chegou no boss. Bem curta a fase, se você souber o que você tá fazendo. Bem tranquilo. Como eu tava chegando aqui no Flame MF com pouca vida, eu... Eu me matei de propósito. Eu faço isso sempre. Porque eu odeio minha vida. Não, brincadeira. É porque é bem mais prático, tipo... Se eu fosse lutar com o Flame MF com aquele tantinho de vida, eu ia morrer com certeza. Porque eu não consigo lutar com ele sem levar hits, né? Eu não sou profissional também. Mas é isso aí. Voltando aqui, agora pra jogar sério. O Flame MF pode ser um pouco complicado se você... For pegar ele como primeiro boss, que você vai tá sem upgrade nenhum ainda, né? Tem que saber bastante o que ele faz. Basicamente, a luta dele acontece em cima de uma esteira. Que ele tem um ataque que pode trocar a direção que a esteira vai, né? Mas é isso aí. Ele pula. Quando ele pula, ele dá um stun se você estiver no chão. Então não fica no chão quando ele pular. Ele sempre pula pra onde você tá. Então tenha cuidado. Esse negócio vermelho que ele tá com no chão até hoje eu não sei pra que que serve. Mas eu tenho a impressão de que é pra te desacelerar o seu movimento. Mas eu não tenho certeza. Porque realmente não faz muita diferença, né? E o pior dos ataques dele é quando ele lança esse fogo. Que pode ser bem difícil de desviar quando você tá atirando assim, bem na frente dele. Mas nada complicado se você souber o que você está fazendo. E o Flame Mammoth down. O que eu quero dizer com isso é que ele foi derrotado, ok? Beleza. E agora a gente vai pra tela de Weapon Gat. Que tem em todos os jogos. Não, nem em todos, né? X5, X6, tô falando com vocês. Aqui a gente ganhou essa arma do Flame Mammoth. Que é basicamente um lançador de chamas. É isso aí. E agora nós vamos para a fase do Tio Penguin, finalmente. O mais interessante dessa ordem que eu tô fazendo é que eu tô realmente seguindo a ordem certa das fraquezas, né? Não necessariamente é a ordem que todo mundo faz, mas é a ordem das fraquezas, entendeu? Porque a ordem mais comum é que as pessoas pulam o... Eu posso dizer, elas pulam o Tio Penguin porque elas já começam nele. E aí voltam pro Storm Eagle. E é bem diferente mesmo. Inclusive eu só vou estar pegando o Dash agora, né? Que é um upgrade que todo mundo pega na primeira fase que vai. No caso é do Tio Penguin mesmo. Aqui na fase do Tio Penguin a gente vai ter vários desses coelhos que pulam em cima de você e tacam laser. Mais daquelas abelhas. E uns tipo de lenhadores que atiram aquelas rodelas metálicas espinhosas pra você. Você pode subir em cima delas se você quiser também. Vocês viram eu fazendo. Tem essas rodinhas aqui que a gente viu na Inter Stages também, né? Ah, é. Relaxa que essa fase de gelo tem gelo. Mas o gelo não escorrega. Ok? Então é tranquilo. Né? Algumas dessas ladeiras aqui assim que é só você subir mesmo. Bem tranquilo. E aqui a gente vai ter uma função que foi introduzida na série Mega Man X. As cápsulas. Você veio, afinal. X lhe dei habilidade para decidir seu rumo na vida. E esperei que ela permitisse uma escolha pacífica para você. Mas agora parece que você está destinado a lutar. Porque pensei que o mundo tem que ter um campeão. Eu escondi cápsulas como esta aqui. Se achá-las e usá-las você será capaz de aumentar poderes. Atrás de tudo que o mundo sempre viu. Entre na cápsula e receba um sistema de aceleração para mais rapidez. Boa sorte, X. Desculpa, eu não sei fazer voz de velho. Eu tentei. Ok. E Dr. Light, você não escondeu muito bem essa cápsula. Ok? Era a sua intenção. Porque está no meio do fucking caminho. Mas enfim. O que são as cápsulas? Em cada jogo... Bom, em cada jogo não. Nesse jogo tem quatro cápsulas. Que são quatro upgrade. Que quando você junta eles, você forma sua armadura inteira. E eles estão espalhados pelas fases. E digamos... Eles são upgrades, né? Que melhoram a sua... A sua habilidade. Sua movimentação. O seu ataque. Depende de cada jogo. No caso, esse que eu acabei de pegar. É um upgrade das pernas. Que dá um dash. Que é aquilo que vocês viram. Que eu dou meio que uma corridinha pra frente. Aqui vocês peguem o robô. Subam aqui em cima. Usem o tiro do fogo. E quebrem essa casa. Pra pegar um coração. Que é outra função nova que tem na série X. São os corações. Que existem oito. Em cada jogo. Quer dizer, existem oito no jogo inteiro. Um em cada fase. E eles aumentam a sua barra de vida. Como vocês devem ter percebido ali no canto. É extremamente recomendado que você pegue todos esses corações. Porque... Se você quiser vencer o jogo facilmente, né? Não facilmente, mas do jeito certo. Enfim. É extremamente recomendado que você pegue. Porque quando você pega todos os oito corações. Você tá com a sua barra de vida mais ou menos o dobro do que você começou, entendeu? Facilita muito nas fases finais. Porque querendo ou não, você vai levar hits. Ok? Então é muito importante que você... Colete esses corações, se você quiser. Chegamos aqui no Tio Penguin já. Eu vou colocar a fraqueza dele aqui. Que é o tiro de fogo, obviamente. Só pra vocês verem como que é a animação. Porque a maioria das pessoas mata o Tio Penguin só com o X-Buster mesmo. Eu, inclusive, nunca tinha visto, né? É... Até... Até, tipo... Eu já zerei o jogo umas duas vezes sem matar ele com a fraqueza, entendeu? E a terceira eu falei, ó... Que massa, ele pega fogo. Mas enfim, o Tio Penguin, ele lança esses blocos de gelo pra você. Ele dá uma... Uma cabeçada, assim, pra frente. Que... Só você pular mesmo. Ele cria esses pinguins de gelo que não fazem porra nenhuma, não sei que você encoste neles e eles te dão dano. E que você pode destruir com o seu tiro. Então, tranquilo. Ah é, esses blocos de gelo bloqueiam o seu tiro, caso vocês estejam se perguntando porquê. E ele tem mais um golpe que quando ele fizer, eu vou explicar. Só esperar. Ele pula ali em cima e se agarra naquele gancho que tem ali em cima pra criar uma tempestade. Vocês vão ver agora. Que pode ser pra esquerda ou pra direita, né? Depende do que ele quiser fazer. Mas é super tranquilo. Todo mundo consegue matar esse chefe aqui sem morrer. Com o Buster mesmo. Muito simples. Nada complicado. E esse foi o fim do primeiro vídeo do Detonado de Mega Man X. Galera, a gente já matou dois bosses e passou da Interstage. Um avanço legal. Os vídeos vão ter 15 minutos, mais ou menos, dessa série de Mega Man X. Porque é o tempo que eu acho bom. Certo? E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!